Fala, tropa! Pizza nova, sabor maravilhoso da forneiria, morango com leite ninho. Cola aqui na descrição pra pegar essa delícia aqui, vai! Vai também. Antes eu quero falar sobre um outro cara que vai ter um desafio, eu acho que enorme, agora pra frente, que a gente viu na escalação, a gente foi ver a escalação da Copa São Paulo, do time. Tá lá no banco um goleiro, né? O Hugo Neneaca, o Hugo Souza, né? É do banco na Copa São Paulo que você venceu. Copa São Paulo que você foi campeão, né? Era o Iago no titular e o Hugo. Isso, e o Hugo reserva. E o Hugo, assim, é o ano dele estourar? Então, só pra falar da Copa São Paulo rapidinho, o Hugo, ele começou jogando, né? A gente tinha uma ideia de fazer um revezamento, mas direcionar a final pro Hugo. Só que o Hugo foi um desses jogadores que voltou pro Carioca, que não voltou má pra gente. O Hugo só volta exatamente na final. E aí a gente pensou, pô, o Iago tá agarrando muito, tá aí jogado, já tem seis jogos, né? Minto cinco, porque o Hugo já tinha feito um. O que a gente faz? O Hugo era o titular, não era o Iago. Ah, sim. O Hugo era o titular. Mas aí, na época, o Nielson, ele me chama e fala, cara, tô mais confiante no Nielson, no Iago, porque tá jogado e tal. Eu falei, cara, se tu tá mais confiante, eu vou seguir o que você acha. Até porque eu gosto dessa liberdade ao treinador de goleiro, porque existe um treinador de goleiro pra falar de goleiro. Pô, será que o treinador também... Não vai te dar pitaco no lateral direito, né? Exatamente, não vai falar do lateral direito, mas fala do goleiro, e eu tenho que dar essa liberdade pra ele. Apesar de a gente discutir da última palavra ser do treinador, mas eu acho que ele tem todo o direito. Mas o Hugo... O Hugo é o melhor goleiro que eu já vi na base. Caraca. O Hugo é disparado. E você tem laço de base, né? O que eu vi, que eu trabalhei. Trabalhei com bons goleiros. O Campeonato Brasileiro de 2019, o Hugo ganhou o jogo, cara. O Hugo ganhou o jogo. É. Aquele tamanho, aquela envergadura, uma velocidade, sabe? Teve um momento que ele rateou, e eu lembro que ele veio na sala, e eu dei-lhe uma lavada nele, porque ele tava com a cabeça no Flamengo. Falhou no jogo contra o São Paulo em casa. É, na Copa do Brasil, né? Essa é na Copa do Brasil profissional. É, na base. Falhou, e a gente deu uma escovada nele, mas, assim, se não fosse o Hugo naquele ano, a gente teria dificuldade de ser campeão brasileiro, porque o nível era muito forte, muito forte. É claro que o nosso time era muito forte também. Tivemos uma perca importante durante a competição. Cara, mas eu acho que esse ano, o Hugo, ele vai ter mais espaço do que nos anos anteriores. Você acha que o mental é o principal questão a ser lapidada, assim, do Hugo? Por exemplo, você citou, em 2019, ainda na base, ele não tava muito com a cabeça no Flamengo. Muito se falou, é lógico, que tem muito lance de especulação de imprensa, de torcida que fica revoltada quando o cara acaba errando. É, o carro novo. É, o carro novo. Ah, namorada. Pô, 20 anos, já tem com o Jaguar, mano, pô, entendeu? É, e eu não tenho o menor problema em falar, porque eu falei isso pra ele. O Hugo é o meu amigo, é um moleque que eu tenho maior satisfação em ter como amigo no... A gente se fala, torço muito por ele, né? Ele é reserva de um goleiraço, que é o Diego, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o que atrapalhou o Hugo foi esse deslumbre. Quando ele passa pro profissional e tem o aumento de salário, né? E aí tem um momento com o Dominec muito forte, eu acho que ele não teve, naquele momento, sabedoria pra encarar esse momento com tranquilidade, entender que aquilo ali era muito pouco, próximo do que ele ainda poderia conquistar. e tem um deslumbre, né? Ele comete alguns erros dentro do campo, fora do campo, né? De falta de concentração, de falta de foco. E aí acaba culminando, né? Com aquele lance, né? Com o Rogério, que ele acaba falhando no jogo da... Na estreia do Rogério. Na estreia do Rogério, né? O Rogério ali deixa de ser um pouco simpático a ele, tinha algumas críticas a fazer a ele, né? Porém, eu acho que é o ano que o Diego Alves pode começar a passar pro Hugo toda essa experiência, todo esse conhecimento, né? O Diego Alves já é um goleiro que não tem feito todos os jogos, né? Que precisa ser poupado em alguns, que tem que ser muito respeitado por tudo que fez dentro do clube, né? São títulos importantes com ele sendo, muitas das vezes, salvador, né? Teve a final contra o Palmeiras, né? Que ele agarrou os pênaltis, enfim, fora as defesas que ele fez no tempo normal. Contra o Emelec, né? E o Grêmio fora de casa, sem final de meta-dia. Então, um goleiro que tem que ser muito respeitado, o Hugo tem que entender isso, mas tem que buscar o espaço dele, porque a tendência natural é essa, né? Essa transição. O Diego começou a jogar profissional com 16 pra 17 anos. O Júlio César foi titular do Flamengo com 17 anos. O Diego Rivas começou com 16, 17 anos. Isso pode ser que aconteça com ele, que possa vir que chegue o Matheus França agora e que comece a render mais do que ele. Não tô falando que isso vai acontecer. O Diego é um profissional exemplar, um baita de um jogador. Mas o que eu tô falando é que essa história se repete, porque é a tendência natural que se repita. E eu acho que a grande sacada do jogador, quando ele começa a caminhar pro fim da carreira, e pra legal vocês saberem que o Diego, o Felipe Luiz, o Arão, eles fizeram a licença B do curso da CBF. Vamos falar sobre isso. Então, assim, porque já tem uma mentalidade, é importante que eles comecem a entender que a importância deles pro Flamengo não é só atuar. Ela vai além disso. Muito além disso. E aí não tem ninguém mais importante do que eles nesse quesito. Então, assim, e eu falo de jogadores que são extremamente profissionais, são os primeiros a chegar, os últimos a sair, que são extremamente competitivos, né? Que são respeitadores, que querem ouvir, que querem aprender. Assim, eu acho que tem tudo pra fazer um casamento de sucesso nessa transição. Você citou o lance do Diego, do Arão, e também, assim, não me engano... Só antes pra finalizar o Hugo Souza, né? Porque ele me lembra, cara, eu não sei se eu vou falar uma besteira absurda, embaixo e atrás me lembra o Dida, cara. É um negócio, vendo o jogo, né? E tem essa dificuldade, que todo mundo fala, pra jogar com os pés, assim. Você acha que isso é... Faz parte da evolução? Ele já chegou evoluindo profissional com isso? Como é que tá a situação? Então, eu não concordo com a dificuldade pra ele jogar com os pés. Eu não concordo. Ele foi meu atleta na base durante alguns anos, e ele sempre jogou com o pé. Cometeu falhas? Cometeu. Cometeu, teve uma falha, que a bola passou debaixo do pé dele, e o atacante fez o gol. Cometeu falhas. Mas ele tem as técnicas necessárias pra um goleiro jogar com o pé. A gente não pode achar que o goleiro vai ser o armador do jogo. Eu chamo o goleiro de um pé de recomeço. Eu quero recomeçar o meu ataque, eu dou a bola no pé do goleiro. E quando eu dou a bola no pé do goleiro, eu tenho que ter o meu time todo montado pra ele jogar. Se eu não tiver, eu dificulto o pé dele. Aí ele vai ter que ter muito recurso. E não é o que eu preciso de um goleiro. Preciso de um goleiro agarrem muito bem. O goleiro tem que ser fera debaixo do pau. E o Hugo tem os recursos necessários pra jogar com o pé. Ele tem bom passe de chapa, ele tem bom passe cavado pro lado do campo. Ele é um jogador, ele tem boa leitura de passe um pouco mais longo. Eu tenho... Jogos... Parte de jogos de uso de pé do goleiro com o Hugo dando passes maravilhosos. Entendeu? Então, assim... O que eu acho é que... Talvez o Hugo necessite um pouco mais de explicações de como eu quero que ele faça quando a bola estiver no pé dele. Aí eu facilito essa situação do Hugo. Porque o Hugo não é um goleiro ruim com o pé. Ele não é o Diego Alves. Ele não é o Diego Alves. Ele talvez não seja o Gabriel Batista, que também é um goleiro muito bom com o pé. Mas ele é um goleiro bom com o pé. É um goleiro ok com o pé. É um goleiro que você fala assim, eu quero um goleiro pra jogar com o pé. Pode levar o Hugo, que ele vai jogar. Eu quero um goleiro craque com o pé. Aí, de repente, você não leva o Hugo. Mas eu não preciso de um goleiro craque com o pé. É um goleiro que possa jogar com o pé. Até porque embaixo da trava ele é craque. Muito assim. E aí, volta a falar. Eu acho que você falou, aí é trabalhar o mental dele. Porque ele não pode que acertou uma, acertou outra. Ele não pode querer dar um drible daquele que ele deu. Não existe aquilo. Não existe. O goleiro, quando tá pressionado, eu falava pra ele, você vai ter essa opção de passe, essa e essa. Se não tiver nenhuma, filho, a tua opção de passe é lá no gol do adversário. E ele tava vendo o jogo. Ele entrou no lugar do Diego Alves. O Diego Alves começa o jogo, se machuca. Ele pega umas duas, três bolas, quase salva o gol do São Paulo. Acontece o que aconteceu. Embaixo do gol, ele é difícil fazer gol dele. Ele é difícil. Show de bola. Sensacional. Isso que a gente gosta no futebol. Isso aí, o bastidor. É, ó, vou ler algum...